Oi, crianças! Sejam bem-vindas à nossa aula de Música e Movimento. Hoje nós vamos nos movimentar com a música Andar de um Jeito Diferente. Você sabe fazer movimentos diferentes? Pensa aí! Na nossa música nós vamos sugerir vários movimentos, mas lembre-se que você pode criar os seus também. E essa música é muito legal porque ela também vai falar assim Não pode encostar em nada em ninguém. Não pode encostar em nada em ninguém. De uma maneira divertida, nós vamos lembrar que nesse momento é muito importante a gente evitar ficar tocando e encostando nas coisas e que devemos manter o distanciamento para cuidar da nossa saúde. E então, vamos brincar? Hoje eu quero andar de um jeito diferente Eu não quero andar para frente Para o lado eu vou andar Não pode encostar em nada em ninguém Não pode encostar em nada em ninguém Hoje eu quero andar de um jeito diferente Eu não quero andar para frente Para trás eu vou andar Não pode encostar em nada em ninguém Não pode encostar em nada em ninguém Hoje eu quero andar de um jeito diferente Eu não quero andar para frente Na ponta do pé eu vou andar Não pode encostar em nada em ninguém Não pode encostar em nada em ninguém Não pode encostar em nada em ninguém Hoje eu quero andar de um jeito diferente Eu não quero andar para frente Estátua! Estátua! Hoje eu quero andar de um jeito diferente Eu não quero andar pra frente Na lua eu vou andar Não pode encostar em nada, em ninguém Não pode encostar em nada, em ninguém Não pode encostar em nada